Então, estamos aqui indo se encontrar com a nossa amiga e a minha irmã da cidade. A gente vai se divertir um pouquinho, beber alguma, tomar um aperitivo, comer alguma coisinha fora, pra aproveitar esse final de semana de Semana Santa, né? E esse vlog é esse, vão vir com a gente pra curtir esse vlog. É o que vai acontecer nos próximos momentos. Nos próximos momentos. O Luki de Estesia. 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 tímida, muito séria essa menina, tua tia tira onda, eu não assisto novela da Globo, então estou aqui mostrando um pouco da festa de Páscoa aqui do Lugano, na Suíça, aí tem essas barraquinhas, onde eles vendem um pouco de tudo aqui, decoração, comida, comida, tem de tudo, que ideia maravilhosa, né? Estesinha, você que é um unicórnio? Não. Alimitando o povo dos stories, né? Faz bem. Tézinha! Pegou todo? Sua cara, sua cara. Vai, vai, vem dentro. Estou me pegando todo? Estou, peguei. Não, não é? É verdade. Foi colombiana e brasileira. Sim, que isso é. Porque colombiana tem também, né? Uau! Finalmente. As bijus. Eu penso que termina aqui, né? Bora fazer foto. Por aqui. Só que aqui não passa, mais na frente. Tentando. Gira aí tua câmera. Agora não, não. Combra ainda. Não, não. Que é. Está tudo interditado aqui. Os licores. Melhor, não. Melhor. Melhor. Por aqui, ó. Melhor. Melhor. Qualquer coisa melhor. Narinha. Tá muito melhor. Tá. Tá ótimo aqui, fresquinho ali. O sol tá todo de lá. Meu Deus, você morria? Eu já não tava aguentando também o sol. Tava demais. Não, eu gosto de sol, mas o sol na cara o tempo todo. Sem chapéu, sem protetor, sem nada. Ninguém merece. A gente suporta sol, mas desse jeito. Pois é. Desse jeito. É, vamos ver se tem alguma coisa no laca. Mais na frente. Ali perto do museu do laca. Os dois. Olha a composição desse look. Que maravilhoso. Esse vestido verde com esse sobretudo por cima. Tá lindo. Eu amei. Maravilhoso. Com a bolsa. Arrasou esse look. Arrasou esse look. Olha o povo que não gosta de gastar ali na vitrine, ó. Namorando a vitrine. Só olhando, não paga, né? O sapato tá bonito. Eu prefiro o da Puma. É bonitinho. Que pena de pagar. Que estilo. Que lindo. Meu cugino já... Eu parei dar ao meu filho. Mas aqui tem aquela dama. É sim, tem dama, tem escape. Paradinha pra tomar uma nesse bar aqui. Shaker. Era noite. Era uns 10h30. Tá com a presença da merda. Uau. Aqui é sempre cheio. Mas é muito loucada. Maravilhoso. Mostrava essas salas. Que lindo essa bolsa branca. Espera aí. Ó, só 4.100. Só. Só, quase pouco. Me dá de presente de Páscoa. Sim, espere. Aqui na vitrine da Liz Vitton tá belíssima pra fazer foto. Vai, faz aqui. Vem. Faça a tua já. Vai, faz aqui. Ok No, I don't take s**t I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up No, I don't take s**t I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passion One, two, three, let's go! I'm so fancy You already know I'm in the... One, two, three, let's go! Just wanna play tough and master I'm in the... OK I wanna play tough and master What if you want to play too much? I can't believe... We get kicked out of the fakeness ...here on...